Chorando ela dizia, oh meu Deus, que agonia, que paixão forte e veneno Eu fui me arrepiando, ela ficou falando, que sempre é uma nostalgia Me desirei seu desgosto, essas lágrimas do meu rosto, eu lhe vingarei um dia E o tempo foi passando, a lembrança terminada, eu esqueci aquela cena Com mais tempo para frente, em uma noite excelente, eu avisei uma varela Eu não imaginei, que fosse a que eu desprezei, e a deitando o castigo Chantei uma colequinha, e daquela bonequinha, que é pra vir falar comigo Ao receber o recado, eu estava apaixonado, e queria lhe falar Ela veio aborrecida, com a voz estrequecida, e disse assim pra se ligar Sou aquela que sofreu, você não me entendeu, e não me diz, não sei porquê Não vá contra a lei de vida, que eu sou aquela menina, que não vá pra você Sou aquela que sofreu, você não me entendeu, e não me diz, não sei porquê Não vá contra a lei de vida, que eu sou aquela menina, que não vá pra você Eu quero que eu tenha um monte, que a casa é Eu quero que eu tenha um monte, que a casa é